J400, esse é o J400M, tá aí a frontal, frontal paralela, ok? Vamos lá, segredo, né, de como deixar ela rente aqui, ó, deixa eu posicionar aqui, ó, no meu super tripé a câmera. Antes de qualquer coisa, o que eu vou usar é isso aqui, ó, fita dupla face, ok? O preto aqui, ó, é onde cola, aí eu tiro o branco pra poder ficar colado os dois lados. Tem a fita reflexiva, tá bom? Pra quem quer saber o nome aí, e fita Capiton, tá? No outro vídeo eu usei essas duas fitas aí, dessa vez eu só vou usar essa fita dupla face aqui, tá? É um teste, na verdade, nem sei se vai dar certo, vamos ver, é o vídeo aí. Bom, aí então essa dupla face, e vou usar um pedaço de fita isolante, ok? Já até pré-montei aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no detalhe, deixa eu fixar a câmera, senão fica difícil. Não repara a bagunça da minha bancada, geralmente a gente corta essa parte do vídeo aí, mas eu vou mostrar tudo pra você ver que, é, aqui é tudo de verdade, não tem nada de mentira. Opa, como é que eu faço com a câmera aqui? Ai, girou, girou, opa, opa. Aí, ó. Ixi, tá virada a câmera. Deixa eu dar um corte pra poder fazer ela ficar deitada. Beleza? Tá aí, eu vou deixar a câmera nessa posição, que eu acho que é uma posição legal. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a frontal. Faz algum tempo já que eu pedi ela, mas é hoje que eu resolvi montar, hoje é um sábado à tarde, tava sem nada pra fazer. E aí, eu falei, opa, lembrei do vídeo que eu tinha feito do J5, onde eu fiz esse segredo. Olha só o que eu fiz aqui, ó. A fita isolante está colada na parte de trás aqui, ó, tá? Com a face da cola, olha só, ó, pra cima, ok? E um pouco abaixo aqui, ó, um pedacinho de fita, é, de dupla face. Deixa eu tentar tirar aqui o papel branco aqui, pra deixar ela colando. Ixi. Repara aí o trabalho, não. Nossa, Tércio, mas o que você está usando aí pra tirar aí agora? É um bisturi, tá? É isso mesmo que você está vendo. É um bisturi daqueles de... Bisturi cirúrgico, tá bom? Fui numa cirúrgica aqui na minha cidade. A hora que eu vi isso aí, na verdade eu comprei o cabo e o bisturi. O bisturi é baratinho, deve custar uns 50 centavos cada um, não custa isso. O cabo é 16, 17, até 20 reais é pra encontrar aí, tá? Muito top isso aqui. Eu prefiro isso aqui do que o... Esqueci o nome agora. Do que o estilete. Vamos lá. Olha só que bacana. Então, o que que eu fiz? Coloquei aqui a fita isolante, tá? Virada pra cima. E aqui embaixo a fita dupla face. Hum, rapaz, eu acho que a fita isolante ela é mais grossa do que a fita dupla face. Não vai dar certo. Eu vou tentar mesmo assim. Se não der, eu vou ter que trocar a fita isolante por uma fita capton, que é bem mais... Bem mais fina. Olha só. Aí eu encaixo na posição. Vai vendo. Opa. Entra flex. Por que que você não quer entrar agora? Entrou. Eu venho com o dedo aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar no detalhe aí. Eu venho com o dedo aqui e encontro a posição. Opa. Lá dentro, lá, ó. Encontrei a posição do... Do encaixe aqui, ó. Tá vendo? Encaixa aqui embaixo. Eu venho. Vou tateando, ó. Opa. Encontrei. Um pouco encostado embaixo, eu volto um pouquinho. Coisa de um milímetro, ó. Puxei pra trás. Encaixou. Volto um pouquinho. Aí eu venho com o outro dedo. Olha só. E vou colar a fita isolante, ó. Colei a fita isolante. Opa. É pro flex ficar parado na posição, tá ok? E olha só. Nesse ponto eu venho e encaixo aqui, ó. Em teoria, é pra dupla face colar aqui agora. Será que deu certo? Opa. Dou uma apertadinha de leve. Não pode apertar muito forte. É muito sensível. Aí eu vou retirar pelo flex aqui, olha. Opa, opa. Retirei pelo flex. Torcer pra que ele fique. Não deu certo. Se bem que eu só de tirar aqui, ele parou na posição. Olha só. Ó. Nem pra cima e nem pra baixo. Se for parar pra analisar aqui, tá? Isso quer dizer que aqui seria o lugar. Mas eu vou fazer com a fita Capiton pra ter mais certeza ainda. Ó. Vou tirar a fita isolante. Por que isso? Olha só. Ela é muito grosso, ó. Não deu certo com a fita isolante. Eu tentei fazer com a fita isolante porque... Um inscrito do canal perguntou. Pode ser fita isolante ou tem que ser a fita Capiton? E eu respondi pra ele que eu não sabia. Né? Então, ó. Vou usar um pedacinho de fita Capiton. Faz tempo que eu não uso a fita Capiton aqui na nossa assistência. Olha aí, ó. Mesmo esquema, tá? Tá? Ó. A fita Capiton é bem mais fina. Fina. Não acho que é esse. Eu não sei se esse é o termo que se usa. Do que a dupla face. Vou novamente. Eu ia dar um corte aí, mas não. O certo é mostrar tudo. Principalmente pra quem tá prendendo. Eu não mostrei tirando a frontal. Mesmo porque já tem muito vídeo que explica isso aí. Até mesmo aqui no nosso canal tem também. No caso, você vai encontrar... Esse vídeo dessa forma. Com o nome de... Como trocar a frontal ou algo assim. Bom, vamos lá. Eu encaixo aqui embaixo. Então, o mesmo esquema lá. Opa. Achei a posição. Volto um pouquinho. Nisso eu pego a fita Capiton com o outro dedo. Eu tô travando ela, ó. Parou aí. Agora eu vou encaixar a frontal. Normalmente, como se eu estivesse montando ela já. Pra fazer colar a dupla face aqui. Tá aí, ó. Agora eu vou retirar por cima aqui. Eu vou usar até um... Uma alavanca aqui pra poder facilitar. Olha aí, ó. Ficou colado. Opa. Mas então difícil, hein. Vou ter que usar outra estratégia. Então, não vai ter jeito. A outra estratégia... É... É colocar o... A fita Capiton passando no lado contrário aqui, ó. Pra que na hora que deitar... Ele já colar aqui na frontal traseira. Pra fazer isso, então, eu sou obrigado a... Tirar essa película. Mas eu sou insistente, rapaz. Eu vou tentar agora. Eu acho que aqui agora vai segurar. Mais uma vez. Vamos lá. Sai mosquito. Ué. Pronto, né? Tá aí. Vou dar só uma coladinha mais ou menos. Beleza. Será que agora deu? Aí, ó. Travou lá. Tá vendo? Achei a posição aí da tela. Não é fácil. Mas também não é difícil. Tá ok? Eu vou tentar fazer a retirada... Dessa fita Capiton. Mas tem um outro pulo do gato aqui, tá bom? Olha só. Você vem aqui, ó. Travou o flex na posição. Aí eu venho com a unha. Olha só. E vou dar uma apertada nele. Bem de leve, tá? Muito cuidado aí pra não ter problema. Tá aí, ó. O que aconteceu com o flex? Ele ficou dobrado. Tá vendo, ó? Vamos ver se dá pra fazer isso também no outro maior aqui, ó. Aí o outro só vou vir e, ó... Com a unha eu vou dar uma... Uma esmagada nele. Tá vendo, ó? Ó. Pra que que você faz isso? O flex para na posição. Ele não tem o efeito mola de ficar abrindo, né? E forçando o frontal. Você acaba com o efeito mola. Aí, ó. Feito isso, eu posso levantar aqui, ó. E retirar a fita Captain. Certo? Tirei a fita Captain. Olha só. Tá vendo o efeito mola? Diminuiu bastante, ó. Antes ele quer dar a volta lá. Agora, nesse ponto, ele tá parado aqui, ó. Sendo o quê? Na hora que eu fixar ele lá, a fita que tá dupla face aqui vai travar na tela. Não vou mostrar colando, porque tem vídeo aqui no nosso canal que já ensina isso. Eu só vou fazer o serviço de colagem agora. Dessa forma aqui mesmo. Não vou colocar mais nada. E vou mostrar o resultado final aqui. Beleza? Bom, já liguei o aparelho, hein? Só pra poder testar se tá funcionando aí o touch, né? Beleza. Partiu o elastiquinho. Olha só. Tá aberto, ó. Dessa forma aqui é como fica, geralmente, se você não fazer... Se tiver o efeito sanfona lá. Olha aí, ó. Coloca um elástico, dá uma tateada. Mais um elástico. Outra tateada. Mais um. Vou desligar o aparelho aí pra não ficar enchendo o saco. Parte daqui, ó. No meio aí. Primeiro elástico. Olha como ficou. Alinhadinho, tá vendo? Zerado. Beleza. Beleza. Tela paralela. Como se fosse... Uma incel aí. Não vou falar como se fosse uma original, porque a original é... Né? Top. Mas a... Como se fosse uma incel aí. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. A câmera virou de novo. Oh, meu Deus. O que aí? Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo. Valeu! E aí? Tchau. 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 Tchau.